Responsabilidade, nós temos um sonho de chegar ao Jamor e esse sonho começa no domingo e portanto é o próximo adversário, um adversário que temos que respeitar, que teoricamente nós somos mais fortes, mas isso é o plano teórico e temos que provar porque é que somos mais fortes, essa postura que nós vamos ter se nós queremos chegar ao Jamor, esta entrega ao jogo que nós, se nós queremos chegar ao Jamor, é isso que nós queremos, exigimos e é isso que vai acontecer a respeito pelo adversário, entrega máximo ao jogo como se fosse um jogo da primeira liga. Eu e a minha estrutura tivemos presentes no último jogo do adversário, da nossa parte não vamos facilitar absolutamente nada e portanto temos um conhecimento sobre o adversário, trabalhamos de acordo como se fosse uma semana perfeitamente normal, o grupo continua motivado como se fosse um jogo contra uma equipa da primeira liga e portanto está tudo direcionado e focado para o próximo jogo que é no domingo, que nós queremos vencer volta a dizê-lo, porque é o início da caminhada que nós pretendemos atingir no final que é o Jamor. As mesmas condições tem o adversário, tem uma adaptação ao adversário, maior sobre o piso, no entanto é um piso, no entanto volto a dizê-lo, nós temos que respeitar o adversário, teoricamente mais fortes, mas temos que aprovar dentro de campo, tenho a certeza que do outro lado está um grupo de jogadores que vai dar tudo e mais alguma coisa, é um momento e um dia especial para eles e nós temos que fazer o que é a nossa obrigação e o nosso dever. Vai haver um misto, há gente que está a trabalhar muito bem e está a merecer por ter a sua oportunidade, isso vai acontecer e há outro, há também um processo de continuidade, até porque nós estivemos aqui cerca de 15 dias de paragem e portanto há de ter também a sensibilidade para esses momentos, mas vai haver um misto de oportunidades de gente que trabalhou muito, que está disponível, todo o grupo inclusivamente e portanto vai haver, como disse aqui, não uma gestão, mas de facto achar que é a melhor equipa para o jogo que nós vamos ser pela frente. É surpresa já sempre, se não houvesse provavelmente nós estaríamos finais sempre com as equipas candidatas ao título e nos últimos anos isso não tem acontecido e portanto já há aqui alguma surpresa, mas cada vez mais os clubes estão preparados, mas vai haver sempre as surpresas e na próxima jornada vai-se verificar isso, penso que cada vez mais os clubes e os jogadores têm a noção do que é uma responsabilidade servir uma equipa da Primeira Liga em trimento em comparação com outros adversários, mas não há jogos fáceis. Vejam o jogo de ontem do Sporting com o Famalicão, onde o Famalicão criou muitas dificuldades ao Sporting, portanto nós temos a noção que temos que levar o jogo a sério e empenho total. Penso que é o sonho de qualquer profissional, já estive lá como atleta e é um momento singular, um momento único, todos nós ambicionamos por isso, estive em dois anos, estive em dois anos, porque é de facto um marco histórico nas nossas carreiras.